É uma honra ter sido convidada para entrar nesse elenco que já vem de um sucesso estrondoso no primeiro Gato Vira Lata e agora surge a mãe. Mãe, o que esse sujeito está fazendo aqui? Madre de Deus, sou eu? Sim, sim, mas já está crescido, criado e já está de saída. Eu sou a mãe maluca, a mãe que quer ser sexy, a mãe que é tão vira-lata quanto o filho, né? Aliás, acho que é mais vira-lata que o filho. Filho, a mamãe vai ser franca com você, tá? Quando a Tati me chamou para essa viagem, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Meu filho vai casar? Não, eu pensei, eu vou arrumar um mexicano para mim, a cara do Julio Iglesias, e vou tirar o meu atraso. Acho que ela quer transar com todo mundo, ela está felicíssima, é um pinto no lixo. Então a Glaucia tem esse perfil de entrar num elenco de vira-latas e a vira-lata mãe. Estou feliz de ser a vira-lata mãe. Obrigado.